O terror dos mandinhas Vem provocando desse jeito e não para Tudo que eu pedi você vai e faz Cara de santa, jeito de safada Balança a bunda porque tá demais Te apreciando, você não aguenta Diz que eu sou fogoso, prazeroso e tal Aí ruivo, ó, na boca dela um cigarro de menta Eu na onda do bodo, tá fenomenal Me entende bem, não me julga por nada Sabe que eu sou um homem de palavra e atitude Eu e ela altas madrugada No sofá ou na cama rola fast food Vem provocando desse jeito e não para Tudo que eu pedi você vai e faz Cara de santa, jeito de safada Balança a bunda porque tá demais Vem provocando desse jeito e não para Tudo que eu pedi você vai e faz Cara de santa, jeito de safada Balança a bunda porque tá demais Te apreciando, você não aguenta Diz que eu sou fogoso, prazeroso e tal Aí ruivo, ó, na boca dela um cigarro de menta Eu na onda do bodo, tá fenomenal Me entende bem, não me julga por nada Sabe que eu sou um homem de palavra e atitude Eu e ela altas madrugada No sofá ou na cama rola fast food Vem provocando desse jeito e não para Tudo que eu pedi você vai e faz Cara de santa, jeito de safada Balança a bunda porque tá demais DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.